Música Alguém já ouviu falar em problemas de probabilidade? É aquele problema de produtos de visão? Não! Alguns indícios alegam que o surgimento da teoria da probabilidade teve início com os jogos de azar disseminados na Idade Média. É o estudo das chances de obter um resultado de um experimento aleatório que possui mais de uma possibilidade. Correto! Viva! Um experimento aleatório é qualquer experiência cujo resultado não seja... A probabilidade permite obter o cálculo das ocorrências possíveis no experimento aleatório, ou seja, a probabilidade analisa a chance de obter determinado resultado. A teoria das probabilidades inclui conceitos matemáticos que se transformaram já na antiguidade. O termo derivado do latim probare corresponde ao verbo provar ou testar. Um exemplo de experimento aleatório em que se pode atingar a probabilidade é... Por exemplo, no jogo de cara ou coroa, onde se joga uma moeda pra cima pra ver qual lado que vai cair, é um exemplo de experimento aleatório. Se a moeda não for manipulada e for jogada sempre nas mesmas condições, poderíamos ter como resultado tanto cara como coroa. Mas, pera... Quais as chances? As chances? De cair cada lado da moeda? É... Próxima aula! Como o resultado do cara ou coroa é completamente desconhecido, é um instrumento aleatório. Que diabos se imposto que tá me ligando? Alô? Oi, sou eu. Oi? Você tá bem? Sim, sim, sim. É... Eu tô com uma dúvida de probabilidade. Ah, é agora, meu. Vai dormir, vai. Vai dormir. Você pode me explicar a teoria da probabilidade? Ah, por favor. Podemos deixar pra próxima aula? Por favor. Não. Tá bom, vai. Tá bom. Eu vou explicar a teoria da probabilidade e aí você me deixa. Tá bom? Não, você sempre me diz que a teoria sem prática não funciona. Eu quero exercícios também. Por favor, me ajuda. Se eles têm várias possibilidades todas com a mesma chance de correr, a probabilidade é dada pela razão número de casos favoráveis substituir por número de casos possíveis. Obrigada, professor. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Um beijo e obrigada. Tchau, boa noite. Razão de casos favoráveis por casos possíveis. Nossa, tô muito chato. Foi isso que ele disse. Vamos fazer exercícios agora, né? É isto. Oh my god! Segundo a teoria, se eles têm várias possibilidades em um experimento aleatório, todos com a mesma chance de correr, a probabilidade de um ou mais dessas realmente ocorrer é dada pela razão. Número de casos favoráveis dividido por número de casos possíveis. Ou seja, quando jogamos Karakuruba, há uma chance de 50% de acertar o lado que vai cair, visto que o número de casos favoráveis é 1, dividido por 2, que é o número de casos possíveis. 1 sobre 2 é 50%. É... A probabilidade também está bastante presente no nosso cotidiano, né? Por exemplo, nos jogos. Peraí. Ai. Imagine que você lance dois dados honestos. Qual a probabilidade de se cair o número 6 em ambos? Na verdade, é bem fácil. Tem dois jeitos de resolver esse problema. Uma maneira de considerar o número de possibilidades favoráveis, número total de possibilidades. Para cada um dos dados, há seis possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para cada uma dessas possibilidades, há seis possibilidades do outro dado. Logo, são 36 resultados possíveis. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3 e assim por diante, até o resultado ser 6 e 6. Essa tabela mostra que, para cada possibilidade do dado 1, existem seis possibilidades do dado 2. Por exemplo, quando tiramos 6 do dado 1, podemos ter seis possibilidades do dado 2. Como 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5 ou 6 e 6. Logo, a possibilidade de se obter um duplo 6 é de 1 sobre 36, já que dentro dos 36 casos possíveis, apenas um apresenta o resultado com as características esperadas, seis no primeiro dado e seis no segundo dado. Chamamos esse tipo de resolução de raciocínio multiplicativo. Outra maneira de como resolver o problema é A chance de obter 6 em qualquer um dos dados é de 1 sexto. Teoricamente, isso significa que se fizéssemos muitos lançamentos, o primeiro dado daria 6 em 1 sexto das vezes. Dessas vezes, em que o primeiro dado deu 6, o segundo também teria dado 6 em 1 sexto das vezes. Portanto, os dois dariam 6 em 1 sexto de 1 sexto total de lançamentos. Sabemos que 1 sexto de 1 sexto é igual a 1 sexto vezes 1 sexto. Logo, o duplo 6 ocorreria em 1 de 6 dados do total de lançamentos. Nesse tipo de raciocínio, multiplicamos as duas possibilidades. Outro problema é, ao lançarmos dois dados, qual a probabilidade de a soma dos dois dados resultar em 6? Para resolvermos esse problema, é preciso considerar que as possibilidades soltárias de obtermos uma soma do pós-6 são 5 possibilidades, mostrando a tabela. Sendo assim, a probabilidade é de 5 sobre 36, ou de 6 por 100. 5 casos favoráveis dividindo por 15 casos possíveis. Essa tabela nos mostra como são 5 as possibilidades de a soma dos dados resultarem em 6. Existem muitos outros casos de problemas envolvendo a probabilidade. Por exemplo, um lápis será retirado de um estojo, contendo 4 lápis de grafite e 2 lápis de cor. Qual será a probabilidade desse lápis ser de cor? Para resolver esse problema, devemos ter em mente que o estojo possui 6 elementos, total dos casos possíveis, que é a quantidade total de lápis. A probabilidade será 2 sobre 6, porque é a quantidade total de lápis de cor, sobre a quantidade total de lápis no geral. Retomando, probabilidade é o estudo que permite que se conheça as chances de ocorrência de uma ou mais parcelas dentro de um truímetro anotório, que são os truímetros que envolvem a variabilidade de opção dos relatórios. A probabilidade é dada pela razão dos números de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Por último, agora que você já conhece a teoria da probabilidade, aqui estão alguns exercícios para você treinar. 4 moedas são lançadas simultaneamente. Qual a probabilidade de se obter coroa em só uma delas? Jogamos dois dados comuns. Qual a probabilidade de que o total de pontos seja igual a 10? Resultados. A. 1 quarto. 3 sobre 12. 3 sobre 12. Cusão. Cusão. O shopping. O shopping. O shopping. com a luz explosão nuclear quebrando todo o meu quarto matando o mundo inteiro, é o meu povo